Primeiramente, quero dizer, graças a Deus, pelo merecimento que eu vou receber na minha vida, e cada dia eu peço mais para ser merecedor desses merecimentos bons de Deus. Procurando fazer minha parte, melhorando, aprendendo, procurando ser eu, procurando fazer a vontade de Deus, Jesus e o Espírito Santo, e pedindo a Deus que me dê esse merecimento de fazer a vontade de Deus. E primeiramente, que seja feita a vontade de Deus em mim e em cada um de nós. Hoje é um dia bonito, um domingo, aqui no janeiro de 2021, né, 10 de janeiro, lindo, andando aqui de X, e pegando um arco feito aqui, em Noruega, na cidade de Amoram, quero ser onde na cidade de Amoram, que pode também ter a vontade de X. Só mostrar um pouquinho, estou aprendendo, né, mostrar um pouquinho do que eu estou... Como é que é, meu nome? Não. Obrigado.